Olá, tudo bem? Confira a partir de agora as principais ações da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul na representatividade dos produtores rurais de todo o Estado. A nossa agenda começa com a participação da FamaSul em Campo Grande, Dourados e Vinhema, Bonito e Rio Verde de Mato Grosso, onde foi discutido o Imposto Territorial Rural dos cinco municípios. Pela internet, em reunião, o Conselho Estadual de Saúde Animal deu posse à conselheira titular Fernanda Lopes de Oliveira, consultora técnica da FamaSul, realizou julgamentos de processos em segunda instância e a leitura da ata da 12ª Reunião Ordinária da instituição. Também de forma online, o RISPOV apresentou o decreto que regulamenta a fiscalização de produtos de origem vegetal. Por hoje é só! Acompanhe as nossas redes sociais e fique por dentro de todas as ações do Sistema FamaSul. Até semana que vem!